E aí o compositor chega pra gente e diz, ó, o Zé Vaqueiro pegou a exclusividade da música. Automaticamente a gente não pode mais trabalhar, né? Tiraram o nosso clipe do ar, tiraram o áudio da música lá no meu canal do YouTube, derrubaram. E eu fiquei muito triste, não sou eu como toda a minha equipe. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje eu decidi mostrar pra vocês que Bruno Bruni teve sua versão da música Letícia, retirada do ar por Zé Vaqueiro. Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta. Quem fala é Emerson, você tá no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes do meio de ouvindo eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra todos vocês. Eu não tenho nada contra ninguém, eu só estou fazendo meu trabalho, que é passar as informações para vocês que curtem o meu trabalho, não é isso? Então rapaziada, no último fim de semana, Bruno Bruni deixou a nota em uma de suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram, falando o porquê da sua versão da música Letícia foi retirada do ar. Para vocês que não sabem quem é Bruno Bruni, Bruno Bruni é o ex-vocalista da banda Asas Livres, ele já foi empresariado por Thierry e ele canta a rocha e já vem aí há mais de 15 anos aí tentando chegar ao sucesso. Onde nesse vídeo que eu vou deixar pra vocês, que ele deixou nas suas redes sociais, ele falou que recebeu essa música Letícia dos dois compositores e assim ele queria comprar a exclusividade da música e os compositores não quiseram vender a ele. E deram a liberação e posteriormente os compositores foram lá e vendeu a exclusividade para Zé Vaqueiro e quando Zé Vaqueiro comprou a exclusividade da música foi lá e deu strike na versão dele. Eu vou deixar esse vídeo pra vocês de Bruno Bruni. Fala galera, tudo bem? Então, estou passando aqui pra esclarecer uma coisa que muitos de vocês vêm me perguntando sobre a música Letícia. Todos vocês viram que o Zé Vaqueiro também lançou depois da gente e eu vou contar o que realmente aconteceu aqui. Então, primeiramente a música chegou para um dos meus empresários, onde um dos compositores enviou e disse assim, ó, lança essa música que é hit, pega uma participação forte que essa aí já foi. Gente, eu fiquei tão feliz, não só eu como toda a minha equipe, pois realmente vimos que a música é um sucesso. No dia seguinte o Márcio Cassinho já estava produzindo com muito carinho, com muito cuidado e lançamos a música. Se passaram três dias e o compositor chegou para a minha produção e disse, ó, o Zé Vaqueiro também vai gravar a música. Imediatamente perguntamos, quanto é para o Zé Vaqueiro não gravar a música? Pois queríamos a exclusividade. Ele disse assim, ó, a gente não vê problema em o Zé Vaqueiro gravar, até porque é outro estilo, é forró, vocês são a rocha, então vocês trabalham. Daí que ele trabalha de lá e está tudo certo. Até então, beleza. Lançamos clipe, foi investido tempo, dinheiro, dedicação. Para quem não sabe eu venho lutando pelo meu espaço há 14 anos, jogando limpo, sem passar por cima de ninguém. E aí o compositor chega para a gente e diz, ó, o Zé Vaqueiro pegou a exclusividade da música. Automaticamente a gente não pode mais trabalhar, né? Tiraram o nosso clipe do ar, tiraram o áudio da música lá no meu canal do YouTube, derrubaram. E eu fiquei muito triste, não sou eu como toda a minha equipe. Mas é assim mesmo, essas coisas acontecem, não teve briga, não teve nada. Desde já, eu desejo todo o sucesso do mundo aos compositores da música, ao Zé Vaqueiro. E só tenho a agradecer a todos vocês que vêm curtindo aí na minha voz, muito obrigado. Que Deus abençoe e dizer que em breve vêm novidades. E é isso, o melhor de Deus ainda está por vir e a vitória é nossa. Eu sempre falo isso aqui e eu creio muito que o meu Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que me prometeu. Vamos embora, obrigado de coração pelo carinho de todos vocês. É isso aí, sucesso para todo mundo. O sol brilha para todos e vamos embora. Valeu, gente! Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Bruno Bruno deixou essa nota lá em seu perfil oficial no Instagram. Uma pena que isso aconteceu, porque assim, as duas versões, na minha concepção, estavam muito top. Como eu gosto do Arrocha, gosto da Arrocha dele, gosto desse estilo de música de vaquejada, piseiro também. Assim, eu curtia as duas versões. Eu acho que os dois cantores deveriam entrar em um acordo entre eles para isso não acontecer, porque assim, ficou uma coisa muito chata. Os fãs de Bruno Bruno sentiram muito ao saber que a música foi retirada do ar, até porque a galera estava curtindo demais a versão dele. Até também, a versão de Zé Vaqueiro, as pessoas gostam pra caramba, até porque a versão dele tem muitas visualizações, tem milhões de visualizações. Então assim, eu acho que não ia atrapalhar muito ali a versão de Bruno Bruno. Mas enfim, eu não estou aqui pra julgar ninguém, eu gostaria mesmo de ver a sua opinião sobre esse caso. O que é que você acha disso tudo que está acontecendo? Qual das duas versões você achava melhor? De Zé Vaqueiro ou de Bruno Bruno? Vale nos ressaltar que recentemente também surgiu em algumas tretas entre Zé Vaqueiro e Zé Vaqueiro estilizado. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima pra vocês irem lá e dar uma analisada. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho de notificações para você não perder mais nada que acontece nesse mundo da música. E assim que sair mais algumas informações, eu vou trazer aqui pra vocês. Então por isso que é muito bom você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Vale nos ressaltar também que essa notícia eu já tinha postado primeiro lá no meu Instagram. Sempre estou postando notícias lá, então por isso que é muito bom você me seguir lá. Muito obrigado e eu te espero no próximo.